Salve, salve, rapaziada! E vamos do Corte na Voz, rapaziada! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma pigmentação em desenho, beleza? Então você tem que primeiro começar pelos detalhes, começar pela parte mais difícil, que é as partes finas do desenho. Então você vai usar uma agulha de fazer reflexo, beleza? E vai fazer todos os detalhes de forma cautelosa, essa parte é mais demorada. Se você ver que borrou um pouquinho, você vem com a lâmina e corrige. Então você vai vir com a agulha de forma cautelosa, fazendo ali todo o freestyle, beleza? Vai destacar bastante o seu corte. Isso vai alavancar demais o seu engajamento nas redes sociais e também no seu bairro, né? Você vai crescer bastante ali com os cortes diferenciados. Então vocês veem que primeiro eu dou 100% de atenção para o detalhe, até para eu poder ficar com a mão tranquila ali, encostando no cabelo desse. Eu passar tinta em cima, então vai manchar a minha mão. Então de forma inteligente eu venho trabalhando esse corte. Vocês podem ver que esse corte está bem trabalhado, está um fade bem esfumaçado. Agora eu vou fazer ali o pezinho e depois do pezinho eu vou tacar tinta na aresta. Galera, eu sempre uso uma escovinha de dente, beleza? É a melhor ferramenta para fazer uma pigmentação. Então uma escovinha de dente, uma escovinha para puxar a pigmentação para baixo e uma escovinha limpa, que é essa segunda que eu vou usar aí, para poder esfumaçar o degradê. Depois eu vou vir com a escovinha, fazendo acabamento frontal. E o resultado final, rapaziada, surpreendente, é aquilo, engajamento na certa. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse corte. Quem gostou, deixa seu like, deixa seu comentário. Segue nós lá no Instagram, devon.corte. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é isso. Compartilha demais para poder fortalecer. E nós ficarmos animadão para trazer mais conteúdo assim para vocês aqui. Valeu? Tamo junto. Até nós.